Qual é, Peter? Você viu que tá falando que teu Homem-Aranha é uma merda? Ué, como assim? Eu sou perfeito, o mais fiel. Eu sou rico, não tenho problemas, sou cheio de equipamento foda, minha tia é gostosa. Quem é que não gosta disso? Então, parece que é por isso que não gostam de você. Porque você é muito imaturo, irresponsável... Ah, mas é porque eu sou adolescente, pô. Eu vou amadurecer. Mas é que já faz cinco filmes e você não mudou nada. Vocês têm que entender que tá sendo muito difícil pra mim sem o Sr. Stark, tá? Ai, minha ansiedade. Ai, Sr. Stark. Tira a mão da minha cara, eu vou bater, pô. Eu já falei que não fui eu que matou o padre Fábio de Mello. E quem disse que isso é problema meu? Mas peraí, isso aí... Escuta, garota, a gente só quer saber de uma coisa. Cadê o Tobey e o Andrew Garfield, hein? É o quê? Você não tá preocupado com as pessoas sabendo quem você é? Nada, pô. Agora tô cheio de seguidor no TikTok. Lá é bom que nem precisa ter talento, só ser bonito. Homem-Aranha, manda salve! Homem-Aranha, manda salve pra minha filha. Ela é muito sua fã. É aniversário dela. Manda salve. Se não mandar, é desumilde. Manda salve aqui, Instagram. Salve, Miranha! Ai, minha vida é tão difícil. Agora eu sou famoso. E não para com esse negócio de salve. Eu já salvo um monte de gente, mas ainda pedem salve. Ah, se eu pudesse mudar isso... Ai, se ao menos eu tivesse um amigo super conveniente que mexe com magia pra resolver meus problemas... Let it go! Let it go! Oi, tio Estranho, eu preciso de ajuda. Atrapalhou meu Frozen? Tô puto! Vou até jogar um catom aqui. O que foi? Foi pego batendo uma? Eu entendo. Já aconteceu comigo quando eu tava batendo pra bruxa do 71. Não, não, não foi isso, não. Peraí, você... Pra bruxa do 71? Não. O que eu disse foi que um amigo meu bate... Enfim, qual o problema? As pessoas sabem quem eu sou agora. Caramba, isso é um problema. Vilões tentaram matar sua tia? Não. Tentaram matar sua namorada? Não. Tentaram matar você? Não. Então o que foi? É que eu tô famoso e isso é muito chato, sabe? É muito difícil. Essa é a consequência de você ter a identidade revelada? Sim, eu não aguento mais. Ei, tome aranha merda. Aí, Strange, se usar o fetiço é gay, hein? Se fodeu. Eu sou gay. Filha da puta, é o Mago Supremo mesmo. Mas eu não sou não, tá? Tomem baguário, melhor aranha! Pedro Amalho, porra! Ai, gente, não sei onde eles estão, me deixem em paz, porra! Vai tomando o Gordon Holland! Esse pessoal esquece que o filme é meu, só ficam pedindo esses dois. Peter Tom, entenda uma coisa. Ninguém quer ver você, nem eu. Por isso, vou fazer esse fetiço aqui. Ué, eu pensei que você ia me ajudar. Eu vou, deixando o filme ser o bom pela primeira vez. Que porra foi essa? Assiste Loki pra saber. Vai ter prédio pra soltar a teia, né? Vai, confia. Filho da puta! Você está em choque? O pessoal fica falando que o Tobin é o melhor, mas parar um trem é fácil. Então para oito aqui, se teu bichão mesmo. Peraí, 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 peraí! Não, eu estou dentro! Peter Parker! Manda salve! Eu vou mandar um salve no meio do seu... Peraí, peraí! É isso? Acabou o trailer? Cadê a porra do Tobin e doente? O trailer é legal! Muito divertido, legal, maneiro. Mas por que eu não apareci? Tom, a gente repou uma cena sua, mas não deu tempo. No próximo trailer dá pra fazer aparecer. Então vai fazer. Ai, mano. Tomara que alguém queira que eu apareça.